No tag de volta, gurizada, vamos pra mais um vídeo, eu tenho uma bomba pra falar pra vocês Que não, vocês não tem ideia, vocês já devem ter lido aí No título é sobre o Douglas Costa, isso mesmo, vocês não leram errado É sobre ele, Douglas Costa, o jogador polêmico O anúncio, mas é porque é muita informação e é pra vocês entenderem, né Vamos falar agora sobre o Douglas Costa Gurizada, ontem no Papo Copeiro tivemos aí a presença de Gabriel Lauxin Isso mesmo, Gabriel Lauxin, que é aí um dos criadores da Rádio Pachola E hoje ele está na Copeiro TV, né Ele criou aí a Copeiro TV juntamente com Juliano Brito E os dois, gurizada, eles têm diversas fontes Eles têm umas informações muito privilegiadas E eles, ou melhor, o Gabriel me trouxe Ontem, né, após aí o término do Papo Copeiro A informação sobre Douglas Costa Aí eu questionei ele, indaguei ele Cara, como assim? Douglas Costa quer jogar no Grêmio? Mas que coisa é essa? A informação, vindo aí pelo que o Juliano Brito noticiou, inclusive Então os créditos aí pra eles, pro pessoal da Copeiro TV E ele me deu detalhes, né, que o Juliano já tinha dito Que o Douglas Costa queria jogar no Grêmio Isso há um tempo atrás E a informação é real Existe, né, essa possibilidade E aí eu vou explicar pra vocês O que, o porquê que ele gostaria de voltar E por que que isso é real mesmo Seguinte, o Douglas Costa se queimou com os gremistas Se queimou com o Grêmio A gente sabe de toda a novela, tudo que aconteceu Saiu muito mal daqui E ele não quer ficar com essa imagem De um Ronaldinho dois, né Que a gente sabe que o Ronaldinho se queimou E acabou nunca se desculpando Nunca podendo ajudar o Grêmio Enfim, saiu daquele jeito No Douglas Costa saiu E tá daquela forma Estilo Ronaldinho Parece que foi ingrato e tudo mais Porém, ele quer voltar pra ajudar o Grêmio Inclusive, o Grêmio tem uma dívida ainda com ele Tem que pagar uma milha por mês, né Um milhão e trezentos mil Por mês Ano que vem, né Ele está pagando E o Douglas Costa disse que O seguinte Ele gostaria de retornar ao Grêmio Esquecer Olha bem isso Esquecer esta dívida Justamente por tudo que aconteceu Já pra ser uma forma de desculpa, né Digamos assim Esquecer esta dívida E receber um salário No nível Que ele merece E que o Grêmio consiga pagar Nas condições que o Grêmio está Que ele sabe que o Grêmio não está bem de grana Ele gostaria de vir Vestir a camisa Jogar Mostrar pra que veio Porque ano passado ele não mostrou Então ele viria pra jogar Pra se desculpar com a torcida Recebendo menos E ajudar o Grêmio E com certeza Ele ia Cara, no meu ver, né Ele ia dar a vida pra jogar E obviamente agora com o Renato Portalupe Que era Inclusive Um desejo dele De jogar Sob o comando De Renato Portalupe Então isso, cara É uma notícia É uma informação Bombástica, velho Bombástica O Douglas Costa Tem esse desejo Ele já comunicou O Grêmio tem ciência disso O próprio Renato também E é possível sim, gurizada De em 2023 Douglas Costa Jogar Novamente no Grêmio Dessa vez De uma forma Que agradem Aos gremistas De uma forma Que agradem Ao próprio jogador Douglas Costa Porque ele não foi O Douglas Costa Que esperava que fosse Deu tudo errado Não só com o Douglas Costa Mas com o Grêmio Em 2021 Ele quer apagar Apagar é difícil Mas ele quer Reescrever essa sua história Porque ele é muito grato Ao Grêmio E ele gosta do Grêmio Ele é gremista E ele quer retornar Pra mostrar o seu futebol Mostrar o seu amor Ao tricolor E dar a vida aí Para o Grêmio Para ele realmente Se desculpar com a torcida Fazer as pazes E obviamente Ficar de bem com o Grêmio E ajudar o Grêmio A gente sabe que futebol Ele tem Bola no pé Ele tem Se ele quiser jogar O futebol dele Sem pensar em casamento Sem ficar de picuinha Ele vai jogar Ele vai jogar Então Gurizada Minha opinião Eu não queria O Douglas Costa de volta Por tudo que aconteceu Mas dessa forma Se ele realmente Jogar o futebol Que ele sabe jogar Se ele Esquecer essa dívida Com o Grêmio E receber um valor Mais em conta Mano Vai ser Vai fazer o que o Ronaldinho Não fez Que é se desculpar com o Grêmio De uma forma digna E honesta Eu quero o comentário de vocês Se vocês aceitariam Numa boa Douglas Costa de volta Sim ou não Quero muito Ouvir aí A opinião de vocês Gurizada Deixa o teu like Também Se inscreve no canal E não te esquece Vai lá no comentário fixado Te inscrever Te cadastrar E fazer seu primeiro depósito Lá na OneWin Tamo junto Gurizada Até o próximo vídeo Valeu Falou Fui Música 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 Música